Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, onde o presidente Jair Bolsonaro passa o dia hoje. O presidente Bolsonaro teve alta nesta quarta-feira do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou internado por 18 dias por conta da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O presidente chegou à Brasília no início da tarde de ontem. Hoje começou o dia bem cedo, às 8 horas da manhã, recebendo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz. O presidente Jair Bolsonaro também tem reuniões nesta manhã com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e com o deputado federal-major, Vitor Hugo, líder do governo na Câmara. Já na parte da tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, às 3 horas, também aqui no Palácio da Alvorada. E a gente volta a qualquer momento com outras informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR.